Oi galera, beleza meu nome? Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Se você baixou o Egold of War Ragnarok para PC e está se deparando com essa tela preta aí, que é o caos para vocês, eu tenho certeza que é assim que você instalou o jogo funcionou, mas quando você abriu de novo, infelizmente ele ficou com essa tela preta aqui, certo? Então hoje eu vou estar ensinando vocês como resolver essa tela preta chata pra caramba. Bom, não adianta esperar porque infelizmente ela não vai funcionar, você pode até tentar, se adiantando apertando Alt e Enter para ver se ela muda as configurações da tela, mas infelizmente ela não vai fazer isso. Então você vai seguir o seguinte comando que eu vou te mandar. Então galera, vamos no nosso usuário aqui, clicar na partinha do Explorer, vamos em este computador, meu computador, se o seu estiver em português do Brasil, abriu C2 pontos, users ou usuários, procuro usuários de vocês, esse daqui é o meu, e agora aqui a gente vai em jogos salvos. Perceba que aqui tem alguns jogos que eu já joguei, que fica na pasta jogos salvos, tá? Inclusive aqui, um que eu já estou rebaixando pra poder jogar de novo. E o primeiro God of War, o God of War de 2018, né? E vamos aqui em Ragnarok, que é o nosso. Bom, se você está utilizando a versão 0800, essa é a sua pastazinha aqui, onde tem todos os seus saves dos jogos, tá? E aqui são as suas preferências, aquela configuração que você fez no início, quando o jogo funcionou, assim que você instalou o jogo. E aqui é o save. Bom, infelizmente a gente vai ter que apagar essa pastazinha aqui e fazer novamente. Se você não conseguir apagar, você tem que ir aqui, clicar com o botão direito na barra de tarefas, gerenciador de tarefas, e procurar a tarefa que tem o nome God of War, né? Vou apertar G aqui e ver se tem algum. O meu tem bem aqui, que eu acabo de passar. Cadê? Tenho certeza que eu vi aqui God of War. Ó, aqui ó, God of War. Vamos finalizar, tá? Se ele não finalizar aqui, a gente tem que reiniciar a máquina. Aqui parece que ele finalizou. Finalizou. Então, vamos lá. Essa aqui é a primeira dica que eu vou dar pra vocês. Como eu sei que algumas pessoas não vão conseguir, eu vou tentar abrir aqui de novo, não vão conseguir com essa primeira tentativa, eu vou criar outro aqui, que eu sei como é que é a gente fazer tutorial na internet, e pros outros funciona, e pra gente não. Pode ser que aqui agora funcione ou não. Então vamos esperar um pouquinho e fazer o teste. Ó, já funcionou aqui, ó. Já deu uma telinha diferente, demora um pouco mais. Então aqui a gente vai ter que, novamente, fazer as configurações, tá? Vamos aqui. Ajustar, que pra mim tá bom. Logo em Next. Balanceamento da voz. Também não quero fazer isso agora. A gente só muda o idioma. E como vocês estão percebendo aqui, ó. Já está funcionando. O que que acontece? Vamos aqui em configurações. Logo mudar aqui o idioma. O seu saves, ele não perdeu, tá? Bom, aqui já tá em português. Você pode perceber que aqui já tá pra mim continuar, tá? E aqui se você quiser ter uma recapitulação do God of War de 2018. Eu vou... Vamos aqui em configurações de... De gráficos. Pode perceber que ele tá aqui em tela cheia, né? Modo de exibição tela cheia. E, apertando Alt e Enter, ele muda as configurações de modo janela. Bom, eu aconselho você a estar jogando em modo tela cheia e quando você sair do jogo, bota em modo janela, tá? Ó, tirei, botei em modo janela e agora eu vou estar saindo do jogo. A gente tentar abrir ele novamente, tá? Bom, galera, fazendo os testes aqui eu vi que infelizmente a gente toda vez que for iniciar o jogo vai ter que apagar aquela parte de configurações, reconfigurar e assim continuar jogando. Então eu vou tentar outra coisa aqui, o modo 2. A gente vai em Firewall. Windows Defender e Firewall. A gente vai criar uma nova regra pra tentar fazer com que ele impeça o contato com a internet, certo? Vamos aqui em configurações avançadas, regras de entrada. Clicar com o botão direito, nova regra. Vamos em programa, deixar marcado mesmo aqui. Vamos avançar e vamos selecionar o caminho do executável do jogo. Pra isso eu vou lá no jogo, clicar com o botão direito em cima do jogo, mostrar mais opções. É, terceira opção aqui no meu caso que é abrir o local do arquivo. E tá aqui ó, o executável. Então a gente vai copiar esse caminho aqui em cima. E vamos colocar aqui na regra, vamos procurar. Clicar aqui na barra de endereços. Então Ctrl V e selecionar o executável aqui do God of War. Beleza? Vamos avançar. Avança duas vezes, permitir conexão. Ah, desculpa. A gente vai bloquear essa conexão que é justamente pra ele não ter acesso à internet, tá? Avança. Está aqui pra qual regra, pra onde vai. Quando essa regra vai ser aplicada? Pra tudo, domínio particular e rede pública. A gente vai escolher, botar o nome de uma regra aqui, eu vou botar God of War. Vou botar uma descrição aqui, tela preta. Regra de saída, vamos procurar a nova regra também. Programa, avança. Procurar o caminho do jogo, já tá aqui. Selecionar, selecionar, avança, bloquear a conexão também. Domínio particular e público. Code of War, tela preta. Vamos concluir. Ó, Code of War. Que é o caminho onde ele tá. E teoricamente, já está tudo bloqueado. Ele não vai conseguir acessar a internet, tanto na entrada, quanto na saída. Mesma regra, tá? A regra habilitada. Aqui é o bloqueiação. Bloquear. E beleza. A partir desse momento, ele não vai acessar mais a internet pra fazer a coleta de dados. Outra alternativa que você tem que fazer também, ou você pode fazer sem ser a criação da regra do firewall, é simplesmente tirar o cabo da internet ou desativar ele. Clicando aqui. Curações de rede. E vai aqui, ó. E desabilita a internet. Perceba que ele caiu. A partir do momento que ele não vai fazer mais a coleta de dados, você vai conseguir acessar o jogo normalmente. Mas, com a regra do firewall, ele não vai acessar mais. Também tem outra configuração que você pode estar fazendo. Que é também desabilitando no jogo a coleta dos dados. Então, eu vou aqui, novamente, apagar o meu perfil, pra poder aparecer novamente. Jogos salvos. Vou apagar, novamente, as preferências. Vou abrir o jogo. E vou desativar a coleta de dados no próprio jogo. Ó, aqui ele pergunta se você quer fazer a coleta de dados. E ele já deixa como completa. Então, a gente bota aqui como limitada e confirma. E também, pra resolver esse problema de vez, já saiu umas atualizações dele, a V1.3. Infelizmente, eu não achei nenhum na internet que eu possa botar aqui pra vocês, porque geralmente é vírus. Então, se você tiver a sorte aí de procurar no El Amigos, a FitGal, a atualização resolverá. Então, é isso. Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri